E aí, garoto, estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa serizinha maravilhosa de Siris e Skylines na nossa querida cidade da Nova Krakatou. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e jogar para seus amigos também que são demais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois, no último episódio, a gente ter feito isso. Nosso porto está sendo construído e está só no osso até então. Mas hoje, o nosso objetivo é não só terminar de fato isso daqui, mas fazer a primeira linha ferroviária, que na verdade vai ser para atender de forma interna o nosso porto. E que vocês nos comentários realmente me deram uma boa ideia, que seria fazer uma linha ferroviária que vai conectar esse porto industrial, que considera ter um movimento de carga muito gigante, até o nosso aeroporto de carga. Obviamente, a gente está dizendo de uma linha ferroviária que vai atravessar o mapa. Não é algo assim que, né, a gente só fazer uma linha reta e está conectado. Obviamente, essa linha ferroviária também vai ter várias estações de carga durante o seu percurso. E isso vai ajudar a gente a distribuir toda a carga e tudo mais, mercadoria, pela ilha inteira, né? Mas essa ideia de fazer uma linha conectada aos dois pontos, onde vai ter maior entrada e saída de carga da cidade por uma linha ferroviária, é definitivamente excelente. Ajudaria muita gente aqui na questão logística. Mas enfim, estamos de volta aqui de novo com o nosso querido mod tão amado, tá? O Surface Painter, né? Agora ele está funcionando de novo. Olha pra você ver que coisa maravilhosa, tá? Ele está funcionando novamente. Tem como tirar aqui a areia, o que é ótimo, porque agora a gente consegue arrumar aqui, né, essa tanta areia aqui no porto. Eu geralmente odeio ficar deixando essas areinhas aí, porque essas areinhas aí, elas, sei lá, passam uma impressão de que parece uma praia gigantesca ao invés de um porto de fato. E também, obviamente, a gente tem aqui a parte da concretagem, né, que é o que eu falei pra vocês, que de fato fazia diferença. Vocês conseguem perceber a diferença do Surface Painter? Que eu consigo fazer vários tipos de concretagem no chão, né, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Tem uns certos ângulos que limitam e é muito diferente da outra gente que vocês me deram, que serviu muito bem lá, né, no aeroporto. Mas que é meio limitante, né, que seria colocar tiles de concreto, né, esses tilesinhos de concreto aí. A única coisa que você consegue fazer são quadrados, né, e aí meio que complica um pouco. O Surface Painter definitivamente é muito melhor. E ele voltou a funcionar, né, vocês nos comentários também me avisaram. E ele voltou a funcionar. E olha pra você ver, em dois segundos, cara, só pintando aqui em volta aqui assim, ó, entre os terminais portuários industriais que a gente tem aqui, já dá um outro ar, tá, pro porto. Porque passa a impressão de complexo. É uma coisa que eu sempre tento prezar nas construções e que eu acho que é meio que o básico quando você vai construir, por exemplo, um terminal industrial, um complexo industrial. Olha pra você ver como é que muda só de concretar entre os terminais. Já dá outra impressão, né? Parece que tá tudo junto, faz tudo parte de uma mesma coisa, de uma mesma estrutura. Faz muita diferença, né, no City Skylines. Mas, o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Vamos lá. Os terminais portuários já estão construídos, ok? Então, a gente até consegue começar a atender já os nossos navios, cargueiros, né, e tudo mais. Além disso, também a gente tem aqui a central de balsas também, né, que vai com certeza fazer uma linha de balsa conectando com outros pontos da cidade. E as linhas de cabotagem que também vão ser conectadas aqui com as nossas centrais de cabotagem, os terminais de cabotagem que a gente tem ali. O objetivo principal hoje não está nem no porto. A gente vai, obviamente, fazer um pouco mais de detalhe no porto, o principal é essa concretagem aí, que é uma coisa muito básica de fazer. Mas é a parte da estocagem, tá? Eu vou tentar fazer um pouco mais aqui de uma parte de estocagem nesse porto. Provavelmente eu vou baixar alguns assets e mods que têm algumas pilhas de container que servem de armazenamento, tá? E eu acho que vai ficar bem legal aqui entre os terminais pra dar uma preenchida e tudo mais. E o mais importante, tá? A gente vai fazer uma área de armazenamento ferroviário. Sim, vai ter uma ferrovia, que vai conectar com uma área de armazenamento por ferrovia. E aí a gente vai poder fazer essa logística, principalmente agora levando em consideração que eu definitivamente quero fazer essa linha férrea, conectando o nosso porto industrial até o aeroporto de carga. Então a gente vai ter um armazém conectado com todo esse sistema ferroviário que a gente está pretendendo construir. E que, bem, vai ser maravilhoso. Porque geralmente no jogo, mesmo que você faça um armazenamento, né? Antigamente não tinha esse armazém por ferrovia. No final das contas, quando você ia fazer o armazenamento, você tinha que sair de uma estação de trem por caminhão, levar esse produto de caminhão até no armazém. E depois, se você quiser pegar de volta, tinha que ser um caminhão saindo do armazém, levando até na estação ferroviária. Agora não precisa mais. Agora é um trem que faz tudo e não precisa mais de nenhum caminhão envolvido. Isso é muito doido, tá? Até mais eficiente, se eu parar pra pensar, né? Então eu vou arrumar com certeza uma área aqui de estocagem, tá? Ferroviária vai ficar bem legal. Eu já tô mais ou menos com ela aqui na minha cabeça, tá? E não só isso, eu quero fundar a primeira indústria, tá? Eu, obviamente, vou ter que fazer a indústria que tá disponível, porque a nossa cidade não deve ter muitas indústrias disponíveis. E, de fato, não tem nenhuma indústria disponível, pra falar a verdade. E ele não tem indústria disponível porque a gente não tem áreas industriais especializadas, né? É, a gente não fez, né? Na cidade não tinha nada de pretensão de ser industrial até então, mas agora as coisas vão começar a mudar bastante, né? A gente tem a área de indústria florestal, tem a área de fazenda, que talvez essa vai ser uma das mais limitantes, que a gente não tem tanto espaço na linha pra fazer agricultura, assim, mas dá pra fazer um lugarzinho pequeno bem produtivo. Indústria de mineração, que dá pra fazer tranquilo. E a indústria do petróleo. Indústria do petróleo em si, eu acho que é a mais complicada que pra mim, dependendo de onde estão as jazidas, né? Na verdade, a gente tem muita jazida de petróleo em alto mar, né? Em alto mar a gente tem muita jazida de petróleo. A questão é, como é que eu vou tirar esse petróleo em alto mar, cara? Porque eu não tenho nenhuma condição de fazer plataforma de petróleo. Eu não tenho plataforma de petróleo, na verdade, nenhuma, né? Existem alguns modos que você consegue fazer. Na verdade, tem essa plataforma de petróleo offshore aqui, ó, tá vendo? Só que ela não pega lá no meio do oceano. Ela pega, tipo, tem uma certa distância, eu acho que ela pega. E eu precisaria ainda por cima de upar a nossa região petrolífera. Mas você está enganado se você pensa que a gente precisa ter petróleo pra fazer a indústria petrolífera, tá? A gente precisa do petróleo pra fazer os subprodutos da indústria petrolífera. Que é combustível, óleo, diesel, essas bodegas, tá? E adivinha só? A gente pode fazer o setor petrolífero, né? A área de refino e tudo mais. Importando o petróleo por meio do nosso porto aqui, maravilhoso. E refinando nesse central de refinaria que vai upar. E aí sim, depois, no nível 5, a gente consegue fazer as indústrias offshore aí pra quem sabe explorar aí o petróleo que tá em alto mar. Vai ficar bem bacana. Inclusive, refinaria de petróleo eu acho que é algo que vai encaixar muito bem nesse porto industrial. Então tá aí dois objetivos pra hoje. Fazer a área de armazenagem, né? A área de armazenagem ferroviária. E também a nossa refinaria que provavelmente vai ficar aqui sim, ó. Perto aqui da costa. Acho que vai ficar legal. Enfim, bora lá então. Vamos à obra. Tô empolgado pra ver qual vai ser o resultado disso daqui, tá? Bora lá. A gente não faz dancinha, mas a gente tem TikTok. Caso você queira ver, dá uma olhada no link na descrição. Tá lá. Tchau. 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 Uma área industrial começando A tomar forma do jeito Que eu estava imaginando, tá? E cara, essa área industrial tem Tudo pra ser a melhor área industrial que eu já fiz Cara, tá? Mano, eu curto Demais fazer isso aqui Eu acho que áreas industriais assim É o tipo de estrutura que eu mais curto Fazer no City Skylines, cara Não à toa eu fiz uma série inteira de uma cidade industrial Que inclusive foi a que eu mais curti fazer Mas o que acontece É o seguinte, tá? Temos aqui então O nosso querido porto industrial, agora Com bastante container, inclusive Esse container, esse asset de container Que eu baixei, ele é muito bom Porque quando você dá zoom out, você pode observar Que ele não some, os containers continuam lá O que é diferente de props Que geralmente eu usava de container Pra colocar, tá? Inclusive Eu tô vendo que tem uma arma empossada aqui E provavelmente é por causa da rua Que tá um pouquinho pra baixo Do nível do resto, né? Vou dar uma subida aqui Nessa rua, pra gente Não ter esse problema mais Eu acho que assim já vai ser o suficiente A gente vem aqui e Já usa o suavizar terreno Pra dar um jeito de tirar o resto dos buracos aí E a água Eventualmente vai evaporar Vai chegar caminhão-pipa aí, né? E tudo mais Inclusive tá começando a chegar caminhões aí dos Correios Olha pra você ver Que bonito Esse aqui é dos Correios, né? Exatamente Provavelmente já tentando usar aí A infraestrutura portuária Da nossa região industrial Que inclusive já tá começando a aceitar Navios Como se a gente pode observar aí, né? Inclusive, vale a pena dizer O único tipo de navio Que eu vou aceitar Nesse tipo de porto É os navios gigantescos Ou seja, os navios de carga Cargueiro, tá? Por quê? Porque o navio de carga Ele é feito pra esse tamanho de porto Se não usar isso daí Meu amigão Vai ser complicado, né? Então, eu vou usar isso daqui Dá pra ver, né? Olha o tamanho desse naviozinho Que o tamanho do guindaste que tá ali Não faz o menor sentido A gente tá com esses naviozinhos pequenininhos Nesse tipo de porto Maravilha E o naviozão grandão Cargueiro Cabe muito mais recurso Muito mais produto Mas vamos lá então Como a gente pode observar aqui de cima, tá? Não só eu trabalhei ali no resto do porto Nos detalhes, né? Fazendo ali os containers E fazendo as saídas ferroviárias Que vão ter, né? Da nossa região industrial Mas eu fiz a região de armazenagem ferroviária Como eu falei que eu ia fazer Eu fiz uma organização ferroviária Que vocês vão ver Inclusive uma rotatória ferroviária Pra organizar o trânsito ferroviário Que é tenso Quem joga se descanaliza, tá ligado? E eu imagino que isso aqui Vão funcionar perfeitamente, tá? Ocupou bastante espaço Mas não tem como fazer uma organização ferroviária Sem ocupar muito espaço É, o negócio é complicado O trem não faz curva em 90 graus, né? Além disso também A gente fez um pequeno distrito industrial De indústria geral aqui do lado Como a gente pode observar aí Que inclusive fica do lado Dos armazéns gerais Que vão justamente armazenar os produtos Que essa indústria toda aqui vai produzir E depois vai mandar por ferroviária Pro resto aí da nossa cidade Ou então pro porto Pra ser exportado e tudo mais, tá? Mas vamos lá então Inclusive uma movimentação de caminhões aqui A gente já pode observar Que tá meio intensa, né? Mas basicamente então Com os nossos três armazéns aqui Eu imagino que armazenagem geral de produtos A gente não vai ter problema nenhum mais, tá? De verdade Porque isso daqui, meu amigo Tem suporte pra armazenar produto pra caro Cada galpão desse é 60 mil Fiquei até sem dinheiro Nem consegui construir mais coisa Porque eu tava sem grana Eu emiti o máximo de empréstimo que eu podia Inclusive E mesmo assim A gente ainda Gastou tudo, né? Então meio que zicou o rolê Inclusive essa indústria que tá começando a ser construída aqui Agora tá de madrugada Por isso que não tá construindo Inclusive eu vou continuar usando o real-time Porque vocês disseram nos comentários De fato que querem que eu continue usando o real-time Que eu acho totalmente válido Porque a cidade foi toda projetada com ele, né? E tudo mais E de fato o comportamento da cidade é muito mais real Com o real-time, né? Mas então Assim que ficar ali de manhã Já dá pra ver a quantidade de fundação de indústria Que vai ser levantada aqui, né? Bastante coisa já O que é ótimo, né? É pra isso que a gente construiu isso aqui, né? Mas cada negócio desse daqui Tem condição de armazenar até 600 toneladas de produto Cada galpão Ou seja, no total 1.800 É muita coisa, tá? Se a gente for dar uma olhada no outro que a gente tem aqui Sei lá Deixa eu ver se eu tenho um armazém aqui Se eu não me engano Eu tenho alguns armazinhos aqui Não aqui Mas talvez aqui, ó Principalmente pra armazenar Carvão Esses armazens pequenininhos Cabem 100 toneladas Cada armazém daquele lá É como se fosse 6 desses São 3 Ou seja É como se fosse 18 desses daqui Né? É muita coisa mesmo Aí é tudo pra carga geral, né? Ou seja, é produto finalizado Então não é matéria-prima Que geralmente precisa de uma armazinha ainda maior, né? Então tá ótimo isso daqui Inclusive eu já vou colocar já De uma vez Pra gente colocar Bens comerciais aqui, né? Pra zona comercial Pra ser estocado em um deles Os outros dois eu vou deixar desconfigurado por enquanto Porque eu vou ir de acordo com a necessidade Que eu vi De armazenagem, né? Se precisar de armazenar mais desse daqui A gente armazena Mas eu vou deixar no balanceado O modo de armazenamento Tá ótimo Ele gerenciar automaticamente as paradas Como a gente pode observar aqui Tá? Na parte estrutural aqui da ferrovia Eu vou explicar um pouco Como é que ela tá funcionando E por que que ficou esse xadrez absurdo E outra coisa Vocês podem observar Que eu coloquei tipo uma cerca viva Em volta da concretagem que eu fiz Porque o Surface Painter Quando você vai fazer Ele cria um certo Os ângulos cerrados Tá vendo? E aí pra gente disfarçar E esconder esses ângulos cerrados O que que a gente faz? Passa cerca viva por cima Nem percebe, tá vendo? Nem dá pra ver aí Que tem de fato Esses ângulos cerrados Tortos aí, ó Fica certinho, mano Fica muito bonito aos olhos, né? Eu ia colocar floresta Mas ia ficar muito denso No meio das ferrovias Fica meio esquisito Depois eu posso vir Colocar alguns arbustos Alguns plantinhos Alguma coisa aí Mas nada muito absurdo Pelo menos por enquanto, tá? Porque provavelmente Essa região aqui Ainda vai sofrer várias mudanças, né? E bem Como é que funciona aqui Então a questão da ferrovia, tá? Além da gente ter Uma linha ferroviária Que conecta todos os terminais portuários Aqui como a gente pode ver, né? A gente tem uma saída Das ferrovias por aqui Onde a gente tem até Um pequeno viaduto aqui Da nossa linha expressa Que inclusive eu mudei Logo mais eu vou explicar o porquê Mas aqui a gente vai poder sair Principalmente pra outras indústrias Aqui em volta A minha indústria petrofíaca Que eu construí aqui Já já eu vou comentar Inclusive Eu não coloquei Nenhuma ferrovia conectando a ela Porque ela tá do lado do porto Literalmente grudada Em todo tipo de porto E grudada No sistema de cabotagem Então, né? Eu acho que não tem Muita necessidade de ferrovia Nesse caso Mas aqui na frente, ó A gente deve começar A construir uma indústria Siderúrgica Alguma coisa assim E aí pode ser Que a ferrovia aqui Seja interessante nesse caso, tá? E sem contar também Que é bom a gente ter Uma segunda saída do porto Pra não sobrecarregar Essa daqui Então eu já fiz ela de uma vez Mas o negócio mesmo Tá pro lado de cá, né? A gente tem uma rotatória ferroviária Exatamente E essa rotatória ferroviária Pode parecer que não Mas faz milagres, tá? De fato, uma das melhores formas De você conseguir organizar O trânsito ferroviário De vários entroncamentos Como é o caso aqui Porque a gente não só tem Uma saída e entrada ferroviária Pro distrito industrial inteiro E pros portos e tudo mais Mas também A gente tem aqui Todas as entradas e saídas Dos nossos armazéns ferroviários Por aqui também Óbvio que isso aqui Pode passar por diversos problemas, tá? Ferrovia é complicado Mas aqui tem bastante espaço Como a gente pode observar aí E aí dá pra trabalhar bastante Fazendo, tirando um negócio Fazendo um viadutinho ali Ferroviário Se eu quiser fazer um viaduto Ferroviário em cada cruzamento Ferroviário desse daqui Eu consigo Então aqui a gente tem espaço Pra trabalhar no futuro também Fiz questão de deixar, sei lá Metade da área aí Só pra organização ferroviária Mas de qualquer forma A gente pode ver as entradas Pras ferrovias aqui Então se um trem sai do porto Ele sai por aqui Faz a rotatória Pega aqui as nossas Entradas ferroviárias Pras armazéns E entra Aí aqui nessa ponta A gente tem mão dupla E como a gente pode observar Existe uma saída Pra esse lado de cá Inclusive saída essa Que não está conectada E eu tenho que tomar cuidado Com isso Porque senão não funciona Agora está Tem que passar o trilhozinho Tem que mostrar o trilho ali Conectando Senão ele não está conectado As outras estão E aí na hora de sair O trem ele pega Essa outra via aqui E sai na via principal Nesse lado de cá Que ele pode tanto Voltar pro porto Ou seguir pra cidade E é assim que funciona Basicamente tudo Em sentido único Aqui pelo menos Na entrada e saída Dos armazéns Como eu disse Se esses cruzamentos Ferroviários Derem problema Principalmente esses daqui Que eu acho que tem Grande chance de dar problema Porque eles estão Bem perto um do outro A gente faz uns viadutos Ferroviários aqui Pra evitar eles depois Sem problema nenhum Tá Mas de qualquer forma A gente não fez só isso A gente teve que fazer A via de acesso aqui Que por enquanto Eu fiz uma via de acesso Bem simples De acordo com Que o trânsito for crescendo A gente vai adaptando Se necessário E aí a gente fez Um pequeno bairro industrial Que dá pra ver Ficou de manhã As indústrias tudo levantou Existia uma demanda Represada aí De indústrias O bagulho já veio De uma vez A gente fez uma pequena Indústria de peixes Aqui Que é a única indústria Única que eu tinha Tá Perto do porto Aqui ela transforma Peixe com plástico Em produtos de luxo Bens de luxo Que custa uma grana boa Mas eu preciso de plástico E adivinha só Quem que vai fazer o plástico Exatamente A nossa querida Indústria petrolífera Que a gente construiu Lá de cá Ficou bem legal Essa ideia aqui Da indústria petrolífera No porto Porque como a gente Pode observar Fica parecendo um terminal De carregamento E descarregamento De petróleo mesmo Peguei aqui Nessa parte da cabotagem Essa pontinha Nesse quebra-mar E coloquei os armazenamentos De petróleo bruto aqui Tá E aí agora A gente consegue Armazenar os petróleos aqui E com isso A gente consegue Não só aproveitar Melhor aqui Esse cais Mas dar uma aparência Boa pra ela E uma utilidade Importante também No caso É justamente O nosso querido Petróleozão cabuloso Inclusive Eu estou observando Que a gente está Com problema De aquecimento É isso mesmo? A galera está reclamando De aquecimento Que não está conectado E É verdade É porque a gente Está com Um encanamento Aqui Comum E aí não vai mesmo Então a gente Só traz pra cá E agora a gente Resolve esse problema De aquecimento E sem problema Perfeito Maravilha Inclusive na parte Da infraestrutura Energética A gente fez Esse pequeno Subestação E a gente Puxou um poste Que passa em paralelo Aqui com a nossa rodovia Que agora está sendo utilizada Por bastante caminhão Até na cidade mais próxima Até no ponto mais próximo Na verdade Não foi nem nesse bairro Aqui Foi nesse bairro Aqui Como a gente pode observar Mas Aqui Nessa região Petrolífera A gente não tem muita estrutura Porque está no nível 1 Essa indústria petrolífera A primeira estrutura De indústria especializada Que a gente está construindo Mas a importação De petróleo Já começou A gente pode ver aqui Que no armazém A gente tem bastante Petróleo armazenado É bem provável Que aqui na balança Comercial A gente vai começar A ver bastante derivado Do petróleo sendo importado Ao mesmo tempo Que a gente deve começar A ver também Bastante derivado Do petróleo sendo exportado Porque a gente vai importar Petróleo bruto Para exportar bens refinados Do petróleo Inclusive o plástico Que a gente precisa Para essa indústria aqui Que a gente fez também E aí no caso A gente tem aqui Todas as refinarias Bastante refinarias Inclusive Que a gente fez aqui Por enquanto está falando Que tem matéria Premio suficiente Mas é porque ainda não chegou Produto suficiente Mas aí acabou de chegar Mais um cargueiro Coisa maravilhosa Provavelmente Boa parte dos produtos Desse cargueiro Deve ser petróleo A indústria petrolífera Eu espero Porque né Estou precisando ali De matéria Para o negócio funcionar Subir de nível E a gente conseguir Ter as outras estruturas Para fazer as paradas ali E como a gente pode observar Já está saindo Tem negócio de minério Esse aqui é combustível Esse aqui É exatamente Tem um cadinho De caminhão tanque Aí dá para ver Que é tudo petróleo Mas tem bastante Carga geral também Bastante de tudo Nesse negócio Mas tá bom Inclusive eu estou vendo Que eles estão parando aqui Essa parada aqui Não deveria acontecer não Por favor meus queridos Pode entrar Nesse cruzamento aí Sem pensar duas vezes Por favor Perfeito Já entraram E aí a gente passa Então né Para a área Da indústria petrolífera Que vai pegar Dá para ver uma cerca Que eu fiz Justamente delimitando A área da indústria Que vai ficar tudo aqui Se precisar de expandir Depois a gente pode Arrumar outros lugares aqui Mas o importante aqui É a estrutura da nossa via expressa Que como vocês podem observar Ela estava finalizando aqui Eu já tinha falado Que eu ia mudar isso daí E a gente fez Uma entrada e saída aqui Onde ela finalizava E fizemos outra Entrada e saída aqui Entrada simples tá Bem básica mesmo E se precisar de mudar No futuro a gente faz Uma interseção Bem trabalhadona mesmo E tudo mais Mas por que então Que eu fiz né Essa via expressa então Dando curva aqui Meio que seguindo Em paralelo aos portos Até aqui na frente Justamente para a gente Conseguir ter mais profundidade Tá Na distribuição Da carga pesada Como a gente pode ver Todos esses caminhões aqui Que estão passando Pela nossa via expressa Agora aqui pelo lado Eles antes teriam Que pegar essa estrada aqui Que não tem muita capacidade De trânsito assim Então agora eles preferem Passar por fora Até chegar lá no fundo Na outra entrada O que é muito mais eficiente Do que pegar tudo E sair aqui né Nesse canto aqui Nessa única entrada que tinha O que né Fez a coisa funcionar De forma muito mais agradável E se eu quiser criar Outros pontos de conexões Entrada e saída Com a rodovia Eu consigo criar Quantos eu quiser né Então com isso A gente também vai ter a opção De pegar essa rodovia E fazer como se fosse Um anel rodoviário No distrito industrial né Então eu vou pegar Aqui essa rodovia E vou meio que fazer Ele contornando aqui Contornando todas as indústrias Que vão ficar nesse miolo aqui Vai ser bastante Inclusive Inclusive com um setor industrial Nem tão desenvolvido assim Pouquíssimo desenvolvido Na verdade Já dá pra ver a quantidade De caminhão Que tá sendo gerado né É não é pouca coisa não Meu querido Setor industrial Trânsito pesado É o maior desafio Definitivamente né Então infraestrutura Não quer demais Nesse tipo de cenário Inclusive eu tô observando Aqui que tá dando Uma pequena travada Aqui esse malucão Deixa eu dar uma olhada Aqui Ah o pior que tá Normal Por que que essa gada Tá parando Ah tá Entendi Eles estavam parando No cruzamento E agora eles não vão Parar mais não Perfeito Enfim Enfim com isso então Temos de fato O início da produção industrial No nosso novo distrito industrial Tá Boa parte desse trânsito pesado Que a gente tá tendo aqui Que inclusive não tá tão gigante Assim ainda né Que a rodovia é gigante Pra lotar essa rodovia Aqui sem problema Ela vai ter que ter Bastante tráfego Inclusive tem mais cargueiro Chegando aí ó Maravilha É o progresso Mas A gente vai Provavelmente acabar Com boa parte desse tráfego Pesado Depois que a gente fizer O sistema de cabotagem Funcionar Nem tem por que Eu fazer isso agora Porque né Dá pra ver claramente Que o tráfego nem tá grande Mas a infraestrutura Já tá pronta Depois é só adaptar Os outros cais e portos Que a gente tem na cidade Pra receber cabotagem Tá tudo certo tá E é isso Vou encerrar esse vídeo por aqui Próximo episódio A gente continua A labuta nessa região Tá Querendo ou não A partir de agora Cara A gente vai trabalhar bastante Pra deixar essa região Aqui extremamente produtiva Porque tem que dar dinheiro Porque isso aqui é caro Tá Tudo isso aqui é muito caro É muito caro mesmo Então se não der retorno Meu amigo Isso é atraso de vida Tá Inclusive a cidade Retomou o crescimento Tá Com 82.248 habitantes E lá vai Constantemente crescendo Não tão rápido Quanto era antigamente Né A gente chegou a bater aí Já até 83 mil habitantes Mas a gente pode observar Que a taxa de natalidade E a taxa de mortalidade Voltaram a mais ou menos O padrão que a gente tinha Antes do real time bugar Por causa da atualização Então eu imagino Que a gente vai continuar Naquele ritmo de crescimento Né Não tem muito o que fazer E a empregabilidade Também deve melhorar bastante Com esse distrito industrial O que já aconteceu O que também vai fazer O número de estudantes diminuir E consequentemente O nível de educação Talvez vai estagnar É previsível Né O comportamento aí Mas é isso O importante é que Esse aqui dê dinheiro E a gente financia As outras obras Que vão vir Tamo junto Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau